Olá, boa noite pra você, quase meia noite, tô indo aqui em Boa Vista, próximo ali de Três Vendas, Sapucaia, Rodeiro, olha que pista maravilhosa, bem enganada, tá vendo? Pista muito boa É uma pista perigosa porque é um horário assim, bem avançado, então, do nada pode surgir um animal na pista, alguma coisa, e é perigoso, né? Eu sei que é melhor assim, vou tentar ajeitar aqui Aqui Passa a volta Tem muito o que mostrar o seu horário, porque não dá pra ver nada, né? Tudo apagado Uma velocidade padrãozinho aqui, sem o horário que é Poderia tá mais rápido, mas Pra quem já vem pra cá, já tem o costume, já sempre Sabe como é que funciona aqui, o trecho que tem animais, não tem Então é bem mais fácil É chão Veio asfalto bem iluminado, a pista bem sinalizada Tchau 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 Percebe o carro, ó. Ó, chegamos aqui, ó. A Boa Vista Aí agora a gente vai subir ali Ali eu não posso Filmar, já sabe que Campos Tem alguns Pontos, né Que Pertencem a algumas comunidades Então a gente não pode Ficar filmando não Porque o pessoal vai Achar que a gente tá fazendo alguma coisa Pra entregar Então chegamos aqui em Boa Vista Agora eu vou fazer Vou subir aqui Uma subidinha ali Tá bom? Um abraço E até mais